Fala meu povo! Tudo bem com vocês aí? Ei pessoal, nós já estamos aqui com as canetas na mão que nós vamos escrever né manhã? Nós vamos escrever pessoal! Convido vocês aí para ajudar nós, viu? As canetas estão aqui! Aqui como é que fala manhã? Escrever não leu o papo meu né? É! Desse jeito pessoal, nós vamos ali trabalhar tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês ali rapidinho os pintinhos também como é que está. Tem algumas perguntas aí para me responder, é coisa rápida também tá? Que algumas pessoas fizeram no último vídeo aí. Eu vou aproveitar e responder essas aqui também tá? É né manhã? Nós vai dar uma limpada ali pessoal, vou mostrar para vocês o feijãozinho aqui de dentro que eu já limpei. Aí tá, tá bem bonitinho já, aquele é novo também né? E aí nós estamos limpando lá onde que era o gotejo agora. Porque lá não tinha plantado quase mais nada, tinha umas pimentas lá, eu dei uma limpada nelas ontem. Está até bonita ainda, mas estava no meio do mato. Tem uns pés de abóbio lá, então nós não vamos poder limpar tudo não né manhã? É, pelo menos uma parte lá que dá para ir plantando depois né? Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês lá. Aí para vocês verem como é que está o feijãozinho daqui ó. Eu dei uma limpa nele ontem, eu estava aqui só essa semana de novo pessoal. Amanhã mais pé eu tinha ido para a rua. Aí amanhã veio ontem. E pé eu acho que vem amanhã. Esse fim de semana também nós vamos fazer um... Vai ser uma espécie de mutirão né? Só que vai ser dois dias, então vai vir umas pessoas num dia e mais algumas no outro né? Sábado e domingo tá? Aí vai ter que fazer uns almoços bons né? Para todo mundo. Sem Deus vai ser uma coisa boa aí. Dá para fazer o telhado de peu. Aí nós vamos mostrar para vocês tá? Aí aqui é tudo feijão carioca tá pessoal? Feijão de arranca né? Aí ó. Aí falhou um pouco né? Porque quando nós plantamos aqui. Vocês lembram que foi o Maisael. Ele estava trabalhando na casa de peu. Quando terminou nós plantamos. Porque nós estávamos muito ocupados para cá né? Fazendo as outras coisas aí. Aí não deu para plantar aqui logo. Aí quando nós terminamos nós viemos plantar né? Foi limpar isso tudo aí. Plantamos. Aí pessoal já não choveu mais logo né? Aí então fez uma camadinha seca de terra por cima. E o feijão teve dificuldade para nascer. Nos lugares que estava mais molinho. Olha o tamanho dos pés. Vocês veem como é que está grande ó. E no lugar que a terra estava mais dura. Que nem aqui ó. Que já é mais seca. A terra mais dura. Aí os pés estão menores. E aí também falhou alguns né? Porque não conseguiu subir a semente. Ou então morreu antes né? Ou depois que nasceu tá? Aí eu dei uma limpada. E já vai dar para produzir alguma coisinha. Foi em Deus né? Está tendo um monte de chuva. Está chovendo bem. Então foi em Deus vai produzir. Aqui pessoal as galinhas. Nós já terminamos de vender viu? Viu um rapaz que comprou as que ficou tudo. Aí aqui está vazio. Tem um galo aí do meu irmão. E eu tinha deixado o galinho delas aí também. Está ali ó. Até por lá de fora lá. É o galinho da GLC. Que ficou. Aí aqui tem mais duas galinhas também. Que é do meu irmão. Aí pessoal. Ficou essas aqui. Que eu vou ver ainda. Se eu vou deixar para criar. Ou se a gente vai abater também. Essas. Aqui são embrapa né? Essas que ficou aí. Tem quatro delas aí. Era para estar do lado de baixo. E já sair para cima também. Eu coloquei essa telazinha aqui. Só para o visório. Só para elas ficarem para lá. Mas eu vou colocar uma tela forte aí. E esse galpãozinho também. A gente vai arrumar de novo. Tirar essas lona velha né. E dar uma arrumada. E colocar uma tela boa aqui para o fora né. Que aqui vai ficar exposto né. Vai ficar aberto aqui. Então o cachorro vai ter acesso por aqui tudo. Aí tem que colocar uma tela boa para eles não abrirem. Tá bom? Mas isso vai ser depois. Eu vou arrumar isso daí. Aí então está vazio pessoal. Senão vamos arrumar ele. Organizar. E vamos colocar uns frangos de corte aqui depois. Provavelmente aí viu. Os caipirão. Essa área aqui também é para limpar. E as hortas vão ficar por aqui agora né. E aqui depois do feijão eu vou plantar outra coisa aí. Deixa eu ir ali nos pintinhos agora para vocês verem. Olha eu já vou aproveitando e respondendo uma pergunta aqui né. Se eu não me engano pessoal. O YouTube agora mudou um pouquinho aí. O jeito que a gente vê o nome das pessoas né. Antes ficava o nome da pessoa mesmo. Que nem a pessoa colocava. E agora fica arroba alguma coisa mais né. É um pouco diferente. Não dá para me ter certeza. Mas eu acho que é Andrei né. Tem o começo lá que é Andrei. Então eu acho que é o nome dele tá. Ele perguntou da GLC. Se eu não vou criar mais pessoal. E aí eu até tinha falado em um outro vídeo aí né. Mas como a gente mistura muito assunto aqui nos vídeos né. Acaba que às vezes vocês não vêem sempre também. Aí foi o seguinte. Eu falei que a GLC eu quero criar. Só não consegui foi encontrar delas né. Eu procurei tem bastante tempo. Nós até atrasamos um lote aí por causa disso né. Que já era para a gente estar com um lote de galinha botando. Só que eu queria pegar pelo menos 100 GLC né. A gente estava com o plano aí de pegar 300. Aí você é 100 Novogen Tinted. 100 Novogen Brau. E 100 GLC né. Para variar pessoal. A GLC a postura dela é um pouquinho inferior né. Dessas aí né. Ela bota um pouco menos. Mas o bom mesmo é a... Como se diz a variação da cor das cascas dos ovos né. Vocês veem que ela... A galinha também né. É muito fácil de vender depois. Porque ela é toda colorida né. Todas as cores de galinha. Então para vender é muito mais fácil. Tanto a galinha como os ovos tá. Aí tem essa vantagem dela. Só que a produção delas é um pouquinho menor. Então eu queria pegar um pouco delas né. Na verdade 100 de cada um. Aí seria uma ajuda muito boa. Só que eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Procurei. Tem um rapaz que eu compro lá. Que ele entrega em Conquista aí. Ele falou que não estava tendo. Ele não estava conseguindo. E eu fiquei esperando. Esperando em nada. Depois eu consegui uns contatos aí. Para entregar em Minas. Mas era muito longe pessoal. Os lugares que era para entregar. Eu queria que fosse mais perto. Que nem na divisa aí. Para mim é um pulo né. A divisa é muito pertinho daqui. É muito mais perto do que a Vitória da Conquista. Só que... Fica a metade do caminho. Para vocês terem ideia. Só que os lugares que eu encontrei. Para eles entregar. Era muito longe pessoal. Era muito quilômetro. Eu tinha que andar aí uns 6. 7 horas. Só da cidade para lá. Aí para voltar de novo né. Então é muito difícil. E vocês veem que é assim. Eles marcam o horário para chegar. E às vezes não chega né. Essas aí mesmo. Marcou para chegar num dia. Não chegou. Aí foi chegar no outro dia né. E era para chegar 9 da manhã. Chegou lá para quase 1 hora da tarde. Mais ou menos. Aí eu ainda fui lá buscar. E voltei. Cheguei aqui. Que vocês viram. 5 horas da tarde quase aí né. Então era muito longe para mim buscar. Não valia a pena né. Só consegui achar lá. Aí eu estou esperando. Se a gente conseguir num lugar mais próximo aí. Só que agora eu vou ter que esperar um pouquinho também. Nessas aí adiantar um pouquinho. Para mim colocar lá para baixo. Pelo menos um mês né. Aí se dá certo. Confia em Deus. Eu quero ainda né. GLC. Tá. Eu queria muito pessoal. Na verdade. Aí vamos ver aí tá. Mas não é que eu não quero não. É que eu não consegui. Tá. Abre devagarzinho aqui. Que elas. Elas estão tudo por aí ó. Ó. Essa noite elas comeram bem viu. Eu coloquei bastante comida. Nas coxas aqui pessoal. Olha aí. Aí a gente começa a conversar. Ela se assusta tudo ó. Vocês vê aí. Não pode fazer nenhum barulho bruxo demais né. Que a gente vai conversando até mais manso. Porque senão. Aí ó. Eles esvaziaram os coxas daqui. Elas não tinham aprendido bem comendo eles ainda. Aí hoje eu coloquei. Hoje não né. Ontem de noite eu coloquei pouca comida ali pessoal. Não coloquei muita não. Já para elas irem comendo mais aqui nos coxas. Vocês vêem que elas comeram bem nesse daqui. Comeu bem naquele também ó. Olha de lá quase que. Não tem. E não dá ponta lá. Mesma coisa. Tá. Aí agora eu vou completar a ração. E aí tem que limpar aqui os bebedouros também ó. Então a gente tem que trocar essa água. Porque elas jogam muita sujeira dentro. Elas vai ciscando. Tá vendo. Aí elas conseguem beber água aqui ó. Só que se deixar isso aqui dentro. Ela fica fermentando. Aí tá vendo. A água fica de má qualidade né. Então a gente tem que tirar. Lavar o coxa e colocar uma água não. Tá. Mas tá aí ó. Olha aqui também ó. Lita Oliveira e Sandra Ferreira. Perguntaram sobre as lâmpadas aqui. É. Eu não lembro bem se a pergunta certinha. Mas é sobre as lâmpadas tá. Se elas são. Uma perguntou se ela era de gesso né. Que tem uma lâmpada que é tipo de gesso. Não de cerâmica na verdade. É de cerâmica. E essa aqui não é não tá pessoal. Elas não são de gesso não. Deixa eu ver que ela vai tá muito quente aqui. Acho que o bocal. O bocal também ó. Essa lâmpada aqui esquenta muito mesmo viu. É uma lâmpada infravermelha. Ela parece muito aquela lâmpada comum que tinha antigamente. Só que ela é muito grande né. E essa parte dela aqui ó. Ela é tipo revestida. Pra não subir o calor muito aqui pra cima. Ela é quente aqui. Nessa distância que eu ponho minha mão ó. Ela tá quente ó. Só que o calor dela mesmo é aqui pra baixo ó. É quente mesmo pessoal viu. Ó. Pense na quentura. Aqui no chão ó. Fica muito confortável pra elas aqui ó. Bem quente mesmo. Depende da distância que a gente colocar. É. E aí ela é só revestida. Mas é só vidro mesmo ó. Ela é toda de vidro. E aí uma coisa também que eu coloquei ó. Que é esses bocals aqui de gesso. Se a gente colocar um bocal comum. Ele esquenta e derrete. É muito quente. Pra vocês terem uma ideia. Essa luz ela é usada pra aquecer comida né. Naqueles restaurantes que tem aquelas. Aquela comida self-serve né. Que fala. Aí eles colocam elas em cima né. Tá. Naquelas bancadas um pouco altas. Pra ficar aquele calorzinho. Pra comida ficar meio quente tá. Aí usa ela. Agora aquela luz de. A lâmpada de. Cerâmica. É melhor. É mais indicada. Porque essa daqui. Ela tem um. Ela tem a claridade também né. Vocês veem que ela. Ela aquece. Mas ela ilumina bastante. E aquela outra não. Ela. Como é que fala. Ela é vermelha né. Ela tem meio escura. Ela só tem a quentura mesmo. Mas ela fica um ambiente mais escuro. A gente coloca uma lâmpada comum. Pra clarear durante o dia. Se precisar. Ou até certas horas né. E aí quando é de noite. A gente deixa ela apagada. Pra elas dormirem né. E essa daqui não. Já fica bem clara. Elas conseguem dormir um pouquinho mais. Mas atrapalha um pouco. Pra elas dormirem na verdade. Só que não tem problema não né. Agora seria mais indicada a outra. Tá bom. Mas a gente usa essa daqui mesmo. Ela. Ela aquece bem né. E. Só um ponto negativo. É que ela clareia bastante também. Tá bom. Mas é muito boa. A lâmpada excelente aí ó. Aquela lâmpada pequena comum. Ela queima muito. E ela quase não esquenta. Nessa quantidade aqui. Eu teria que colocar uma 6 daquela. E olha lá. Tá bom. Então essa daqui só duas. Vocês veem que ela esquenta bastante aí ó. Até uma dependendo dava. Mas ela indicada a gente usar uma. Pra cada 100 né. Pra cada 100 pintarinhas. A gente usa uma dessa daí ó. Então eu coloquei duas aqui por isso. Pra deixar o ambiente aí bem confortável pra ela. Aí pessoal. Não vou me enfrentar essa mata aqui ó. Só tá limpo um meizinho ali. Que eu limpei as pimentas ontem. E aí mãe. Tá com maracujá de cobra aí? Maracujá de cobra. Pensa num bichinho bom. Será que a cobra come também? Vai de né. Fala que é maracujá de cobra. Não sei por que o nome pessoal. Mas é um maracujá mesmo aí pra vocês verem. Da outra vez eu falei que ia filmar se amadurecesse. Mas antes de. Antes de eu ir lá. Os passarinhos a gente tinha comido. Acho que na hora que ele começou. Olha esse aí. Tá grandinho. Coisa que tá quase maduro. Não tá? Tá mais um tamanho. Tá não. Mas esse aí vai amadurecer primeiro. Olha o tamanho desse tá. Aí tem mais aqui ó. Esse aqui já tá quase maduro. A gente chama de maracujá de cobra. Eu não sei por que ou não. Não é engraçado que já dá mais. Pois é subindo e produzindo né. Olha a florzinha dele como é que é. Que a gente chama de maracujá de cobra. Isso aí. Aí. Então nós vamos enfrentar essas matas aqui ó. Aí pessoal. Os pés de pimenta aqui ó. Tá começando a amarelar já no meio da mata. Mas tá bonito. Ó. Nós tiramos um bocado de pimenta aqui já esse dia também. Mas tem muita pimenta aí ó. Aqui é pimenta malagueta. Aí ó. Nós vamos pegar daqui pra baixo. Eu vou roçar logo. Eu já puxei as mangueiras tudo ontem. Aí agora eu vou roçar. Primeiro né. Com a foice. Que fica melhor. Aí nós já aproveitamos um bocado desse mato. Já põe por aqui ó. Do lado da. Das pimentas. Olha mãe. O mato morreu ó. Eu pensei de não ter morrido por causa da. Que tava fresco né. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o. O arroz também tá no meio do mato. Já tá saindo ó. Aí ó. Tá saindo os cachos do arroz. Tá vendo? Tá no meio do mato também. Agora só ficou mais foio aqui. E um pouquinho na ponta lá ó. Porque os passarinhos tinham comido os pezinhos. Quando tava nascendo né. Comeu a semente na verdade. Antes de. De acabar de nascer. Aí ficou um pouco. Deixa eu pegar firme aqui. Deu roçar logo. Que é melhor pra ir limpando né. Amanhã já vai ir lá botando com a enxada aqui. Dos lados. Esse pai que também tá ajudando né. Esse pai. Aí. Deu uma molada boa nas enxadas. Tá cortando até cabelo né manhã. Tem que ter cuidado com o dedo do pé. Mas nós estamos trabalhando para ir vindo. De calça, bota. Amanhã é com um tênisinho. Só não quer usar uma calça. É só com. Com short. Hum. 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 Tchau. Se inscreva. 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 Essa aí, a que tá mais grave é essa daí, na verdade. Tem outras que tá com a bundinha um pouco melada, mas tá se alimentando bem, tá correndo, né? E tudo mais. Agora essa daí tá tristinha, ó. Tá vendo que ela tá... Ela dá um piado bem característico. Não dá pra vocês... Eu não consegui flagrar aqui agora, né? Ela piando, mas vocês vão ver em outra oportunidade aí se eu conseguir, tá? Ela dá um piadinho bem característico. Mas só pra gente observar, a gente já vê, né? Que a bundinha dela tá melada e ela fica bem tristezinha assim, desse jeito, ó. Então ela tá com diarreia, tá? A gente vai procurar um medicamento pra dar pra ela. Aí talvez eu já vou dar pra todas, né? Eu vou ver direitinho aí. Aí, amanhã tá catando feijão aqui, né, amanhã? Pra fazer uma farofa bem gostosa pro povo amanhã. Tá mastigando o que aí? Tô comendo amendoim. Amendoim? Tá comendo minha amendoim, amanhã? Tô comendo tudo. Eu tirei quatro baginhas ali, pessoal. Que é pra me plantar de novo. Eu já tava plantado. Plantando a barriga. Tá vendo? Tá plantando. Aí, ó, amendoim roxo que eu ganhei. Só ficou com uns quatro pezinhos só, que os coelhos comeram tudo. Aí a gente tirou umas baginhas do pé, amanhã vai e come. Tá mais vovado? Não, tá sacando. Em cima da pia. Mas agora é tarde. Tá vendo? Aí. Pois é, pessoal. Amanhã tá catando feijãozinho. Aí eu vou indo lá logo buscar a pele, porque eu tenho que pegar a telha da comeira ali também. Aí tem que ir mais cedo, que daqui a pouco eles vão fechar lá. E o arame. E o arame também, não pode esquecer. Pois é. Então dá tchau aí, amanhã. No próximo vídeo nós vamos fazer aquela farofa, né? Ah, pessoal. Olha o feijão da farofa, que bonito. Tem uma bacia do machixe, saltou o quiabo. É. Depois eu vou mostrar o machixe lá. Eu mandei a foto pra lá. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. No próximo nós vamos estar mandando madeira no Terá de Peu aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti